Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo, agora 8 horas 31 minutos, nosso horário de sempre. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa terça-feira bem informado? É com seu cafezinho que eu te conto quais os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 7 de maio. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Governo anuncia novas emendas e repasse ao Rio Grande do Sul chega a 1 bilhão de reais. Águas contaminadas no estado gaúcho podem causar doenças com risco de morte e surto de dengue. Israel assume controle da fronteira palestina com o Egito. E lançamento de nave tripulada da Boeing é cancelado pouco antes da decolagem. Viu só como nós estamos cheios de notícias para compartilhar, é claro, com você. É a partir de agora, portanto, vamos juntos. O governo federal anunciou novas emendas e o repasse deve passar de 1 bilhão de reais. Com a emenda sugerida pelo Planalto, o repasse de recursos deve ficar concentrado nos deputados e senadores do Rio Grande do Sul. A tragédia no estado gaúcho deixou ao menos 85 mortos e 339 feridos, além de 134 desaparecidos. Mais de 201 pessoas tiveram que deixar as suas casas. Vamos ver. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou 1 bilhão de reais em emendas parlamentares para socorrer o Rio Grande do Sul dos prejuízos com as fortes chuvas. O Palácio do Planalto já havia identificado na última semana que seria possível realizar o repasse de 580 milhões de reais às prefeituras gaúchas. Segundo Padilha, além desse valor, o Executivo enviou uma proposta de emenda à lei de diretrizes orçamentárias que vai permitir a antecipação de 480 milhões de reais em emendas individuais. Esse valor ainda depende da alteração na LDO, que deve ser votada pelo Congresso. Somados, os repasses serão imediatos e vão direto ao município. A Câmara dos Deputados já aprovou o projeto de decreto legislativo enviado pelo governo federal, que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. A medida ainda deve ser aprovada pelo Senado. Com isso, pode ser acelerado o repasse de recursos federais para o estado afetado por enchentes. O dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. A medida também permite ao Rio Grande do Sul e a seus municípios ampliar operações de crédito e o recebimento de transferências voluntárias. A Confederação Nacional de Municípios informou que, somente na agricultura, os temporais do Rio Grande do Sul causaram mais de 420 milhões de reais em prejuízos. O valor ainda é parcial, já que apenas 25 municípios dos 336 listados registraram os prejuízos sofridos até o momento. Levando em conta o total da economia afetada no estado, os valores já somam mais de 960 milhões de reais. O valor total dos danos e prejuízos vai aumentar à medida que as águas forem baixando e os gestores locais conseguirem contabilizar esses dados. Bom, gente, além dos problemas e prejuízos causados pelas chuvas, as águas contaminadas no Rio Grande do Sul devem causar doenças nesses próximos dias. Isso porque as pessoas expostas a essas águas contaminadas podem contrair enfermidades como leptospirose e gastroenterite. As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul há uma semana devem resultar em uma série de doenças. No contato humano, a água misturada com a urina de ratos pode causar leptospirose, que em casos graves pode levar à morte. As águas que inundam as cidades são perigosas por se juntar ao esgoto e águas descartadas, e doenças como hepatite, gastroenterite viral, gastroenterite bacteriana, leptospirose e parasitoses intestinais podem ser contraídas a partir de um contato prolongado, ferimentos, ingestão acidental e contato com a boca ou nariz. A manifestação dos sintomas varia de acordo com a doença e pode surgir rapidamente após a ingestão da água. Os sintomas mais comuns são diarreia, vômito e mal-estar após ingestão e podem se manifestar depois de 24 horas de exposição. Já a leptospirose pode ter um período de incubação que varia entre 3 a 20 dias, resultando em morte em casos mais graves. Idosos e crianças apresentam mais risco de mortalidade. Além disso, as águas paradas das enchentes devem também causar o aumento dos casos de dengue no Estado, em razão da proliferação do mosquito. Israel assume controle da fronteira palestina com o Egito, da região de Rafah. E ainda, lançamento de nave tripulada da Boeing é cancelado pouco antes da decolagem. A gente volta já já. Não perca! A gente volta já. Seja bem-vindo mais uma vez. Já estamos de volta agora, 8 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques desta terça-feira para compartilhar com você. E a gente volta a falar sobre o Rio Grande do Sul, porque um esforço para ajudar as vítimas da grande tragédia que acontece por lá, os Correios estão transportando gratuitamente as doações. A nossa repórter Tabata Porte conversou com o presidente dos Correios e traz agora para a gente mais informações. Olá para você e para todos. de forma gratuita para os doadores? Sem dúvida nenhuma. Toda a estrutura dos Correios estará à disposição da população do Rio Grande do Sul. A gente começou a arrecadação por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos estendendo essa operação agora. Agora, a gente vai também para Minas Gerais, Brasília, Pernambuco e Rio de Janeiro e Bahia. Então, nós vamos fazer a arrecadação de todos os donativos que a população tiver e essas doações serão entregas no Rio Grande do Sul sem nenhum custo para quem disponibiliza para a população. As doações, elas têm que estar embaladas ou os Correios fazem essa parte? Em geral, as pessoas trazem elas separadas já embaladas, destinando roupa feminina, roupa masculina. Mas da forma que elas chegarem aqui, nós vamos fazer chegar no Rio Grande do Sul e a gente tem uma equipe lá também destacada para fazer a separação. Fabiano, os donativos serão entregues após o encerramento da campanha? Como que está funcionando a logística? A logística, nós estamos concentrados nessa operação. Então, enquanto persistir esse estado de calamidade, essa grande tragédia, nós vamos fazer as arrecadações e vamos entregar no Rio Grande do Sul. Então, a gente iniciou agora essa campanha e essa campanha não tem prazo para terminar. Vocês pretendem expandir para os outros estados, deixar a nível nacional? É, a gente tem toda uma estrutura logística, então a gente veio aos poucos pelos estados mais próximos para que a gente consiga dar uma resposta mais rápida. Então, à medida que a campanha vai avançando, a gente vai passar a coletar em outros estados também. Não sei se vai chegar em todos os estados, porque a gente vai ver a necessidade ainda que vai existir. Mas, assim, toda a estrutura estará à disposição da população para o que for preciso. Na cidade de Santa Maria, os correios disponibilizaram caminhões e também funcionários para ajudarem na defesa civil. Explica essa ação. É uma ação lá localizada. Então, toda a estrutura nossa do Rio Grande do Sul vai estar focada também nisso, que lá é o dia a dia da operação. Então, em Santa Maria, eles fazem, inclusive, a separação dos objetos, fecham em kits para que possam ser distribuídos. Esse trabalho nós também vamos tentar fazer daqui de São Paulo. Então, já levar um pouco desse material pronto para que não tenha retrabalho no Rio Grande do Sul. Mas a verdade é que toda a nossa estrutura, centro de distribuição, malha aérea e malha rodoviária estará à disposição para ajudar. Para finalizar, os correios irão doar objetos de refugio? Explica para a gente. Isso. Sim, porque o que acontece? Às vezes as pessoas compram objetos pela internet, essas coisas não retiram. Então, são objetos normais, roupas, brinquedos, itens escolares. Isso tem um prazo de validade aqui. Pelo Código de Defesa do Consumidor, nós somos obrigados a armazenar por um período X, 90 dias. Acima disso, a gente pode destinar esse material também, que ele pode ser ou leiloado ou doado. Então, a opção nossa, certamente, será pela doação, nesse momento de tanto sofrimento das famílias gaúchas. Presidente dos Correios, muito obrigada pela entrevista. E olha só, só para confirmar, né? O que pode ser doado? Alimentos não perecíveis da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco, itens de vestuário, itens de cama, mesa, banho e ração para pets. As doações, elas devem ser levadas em qualquer agência dos Correios, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. E algumas unidades também do Rio Grande do Sul estão recebendo essas doações das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então, faça você também a sua parte. Vamos nos unir nessa grande corrente de solidariedade para ajudar, então, as vítimas do Rio Grande do Sul. Volto com vocês no estúdio. Pois é, gente, todos juntos nessa grande corrente de solidariedade. Agradeço a nossa repórter Tabata Porte, que trouxe para a gente todas essas informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro, internado em Manaus para tratar uma infecção de pele, foi transferido nesta segunda-feira aqui para São Paulo. No domingo, ele anunciou no ex que havia sido internado em Manaus para tratar um quadro de erisipela, uma infecção bacteriana caracterizada pela inflamação da pele. Nesta segunda-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou na rede social que seu pai se encontrava bem e já reagia aos antibióticos. Bolsonaro é alvo de diversas investigações judiciais e está inabilitado politicamente até 2030, por compartilhar desinformação sobre o sistema eleitoral. Comandando de assunto, sintomas de um paciente submetido a um tratamento inédito contra o câncer continuam diminuindo. A mudança detectada em exame apontou que ele conseguiu mais um passo em direção à cura, que só poderá ser confirmada daqui a cinco anos. Pessoal, tudo bem? Estou aqui celebrando mais um passo em direção à cura. Este vídeo acaba de ser postado pelo escritor e publicitário Paulo Peregrino, de 62 anos, em sua rede social. É o registro de mais uma vitória na guerra contra o câncer, iniciada em 2010. Naquele ano, a doença começou na próstata. Em 2018, um linfoma não-Rodkin foi identificado. Em 2019, um tumor no pescoço. E em 2021, um terceiro linfoma se alojou em um nervo da coluna. Por mais de uma década de luta, foram inúmeras sessões de quimioterapia e até um transplante de medula óssea sem sucesso. Em 2022, o escritor passou a viver à base de morfina e já estava em fase de cuidados paliativos, quando uma esperança surgiu. Na época, um estudo revolucionário com terapia celular já estava em andamento aqui em São Paulo. No Brasil, a técnica é indicada apenas para pacientes com cânceres no sangue ou medula óssea, o tipo enfrentado por peregrino na ocasião. Enquadrado nos critérios da pesquisa, ele tornou-se então o 14º paciente a receber o novo tratamento pelo SUS. É uma terapia em que você consegue modificar as células T, por isso que chama CAR-T-CELL, do T do inglês, porque são linfócitos T, em que você tira do paciente os linfócitos, faz uma terapia gênica desses linfócitos, para que esses linfócitos possam se ligar às células do câncer. E a terapia por células CAR-T, ela se mostra muito eficaz em três tipos de câncer, que são os linfomas de células B, as vesteminas linfoblásticas agudas de células B e o mieloma múltiplo. O estudo é realizado pela USP, em parceria com a Unicamp, Instituto Butantan, Hospital Sírio-Libanês, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Saúde. Recentemente, durante a participação em um evento sobre o tema, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o objetivo da pesquisa é fazer com que a terapia celular possa, no futuro, abranger mais doenças, chegando a toda a população pelo SUS. Assim como chegou ao Paulo. A notícia da remissão completa do câncer dele veio um ano atrás, quando a história do escritor rodou o país. E agora, esta nova tomografia, feita com contraste especial, repetiu o resultado positivo do tratamento. Foi aí que surgiu este novo vídeo e a nova repercussão do caso. Mais um PET-SCAN confirmando a minha remissão de 100% dos meus cânceres. Graças a Deus. A resposta foi um grande presente para Paulo e também ao médico responsável pelo tratamento dele. O Aldo saiu exatamente no dia do aniversário do Dr. Wanderson Rocha, meu médico. Coincidência? Não acredito nisso há muito tempo. Como disse ao Dr. Wanderson, é também o meu presente de aniversário para ele, ou seja, para nós. Parabéns. É isso aí. Um passo melhor, um PET-SCAN de cada vez. Por mais notícias como essa, não é, que nos trazem esperança. Vamos agora de destaque internacional. Israel anunciou nesta terça-feira que assumiu o controle do lado palestino da travessia de Rafah, região situada na fronteira com o Egito, no sul da faixa de Gaza. Tanques israelenses efetivamente estão bloqueando a passagem. Esta ação segue um apelo feito na segunda-feira pelas Forças de Defesa de Israel para que os moradores da região leste do município evacuassem suas casas. O porta-voz do exército, Daniel Agari, afirmou que a evacuação dos refugiados faz parte dos preparativos para uma operação terrestre na área. Além disso, o exército israelense também fechou a travessia de Kerem Shalom, no sul de Gaza, interrompendo a passagem de ajuda humanitária. Rafah tornou-se um refúgio crucial para mais de um milhão de palestinos de todas as regiões da faixa de Gaza, forçados a abandonar suas casas e migrar para o sul devido ao conflito em curso. Israel afirma que Rafah faz fronteira com o Egito, representa o último bastião do Hamas e, portanto, o último campo de batalha em sua campanha contra o grupo terrorista. Desde o início das hostilidades entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro de 2023, Rafah tem servido como uma porta de entrada para a ajuda humanitária em Gaza e um ponto de saída para estrangeiros e reféns libertados pelo Hamas durante um cessar-fogo em novembro de 2023. Nesta segunda-feira, o grupo radical Hamas chegou a anunciar que havia aceitado uma proposta de cessar-fogo intermediada pelo Egito e pelo Catar, anúncio esse que causou comemoração de palestinos em Rafah. Mas, de acordo com a agência Reuters, uma autoridade de Israel afirmou que os termos do acordo foram suavizados pelo Egito e que não pode aceitá-lo. Ele disse que, aparentemente, o Hamas teria aceitado cessar-fogo para que os israelenses sejam vistos como a parte que se recusa a chegar a um compromisso. O porta-voz das forças de Israel afirmou que o país ainda está estudando como vai responder, mas que, por hora, eles vão seguir operando na faixa de Gaza. E a rede de televisão Al Jazeera confirmou que vai entrar com uma ação legal sobre a decisão de Israel de fechar o escritório do canal no país. O veto à rede árabe foi anunciado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e é uma represália à cobertura do conflito em Gaza. De acordo com o governo israelense, a decisão foi unânime e o sinal da TV já deixou de funcionar no país. O ministro das Comunicações de Israel, Shlomo Kari, disse ter emitido a ordem para fechar o canal, confiscar equipamentos e restringir a transmissão aos sites da Al Jazeera. A Al Jazeera confirmou nesta segunda-feira que vai entrar com uma ação legal sobre a decisão de Israel. A rede enfatizou que vai tentar reverter a decisão com todas as armas possíveis na justiça. O primeiro lançamento tripulado da nave espacial Starliner da Boeing foi adiado cerca de duas horas antes do lançamento, depois de serem encontrados novos problemas de segurança. A decisão foi tomada depois da identificação de uma anomalia em uma válvula do foguete Atlas V que iria impulsionar a cápsula à órbita. Os astronautas Butch Wilmore e Suni Williams já estavam até nos assentos iniciando a preparação para a decolagem quando foi anunciado o cancelamento. Vimos que a válvula autorregulável do lado da fechadura fazia um barulho e se movia com um comportamento estranho. As regras de voo estabelecidas para este voo com antecipação, com a tripulação na plataforma de lançamento, a ação adequada foi realizar a limpeza e a equipe da United Launch Challenge fez um grande trabalho ao avaliar os dados. A Boeing fez fortes apostas nesta última grande missão de testes que deve permitir a entrada no exclusivo clube de fabricantes de naves espaciais capazes de transportar seres humanos. O sucesso da missão também seria importante para a fabricante americana, que atravessa problemas de credibilidade sobre a segurança dos aviões. E hoje o nosso tour por esse mundão afora nos leva para a Holanda. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse país. A Holanda está localizada na Europa, na região costeira ocidental do continente, fazendo fronteira com a Bélgica e a Alemanha. A capital da Holanda é Amsterdã, conhecida pelo seu sistema de canais elaborados e o seu bairro de museus, entre eles o Museu Van Gogh, um país único que, mesmo com seu tamanho pequeno, possui uma rica cultura e muitos pontos curiosos. Um dos petiscos mais típicos da Holanda é o arenque cru. Ele é quase o nosso pastel. Você encontra nas feiras de rua e como opção rápida de comida de rua. Um costume dos holandeses. Muito apreciado mundialmente é o uso de bicicletas por quase todas as pessoas por lá. Os mais de 29 mil quilômetros de ciclovias tornam possível ir a praticamente todos os lugares do país apenas usando uma bicicleta. E como será que estão as coisas lá na Holanda neste exato momento? Vamos usar então a tecnologia a nosso favor. A nossa visita hoje nos leva ao maravilhoso município Hoermonde, na província de Limburg, do Brasil, direto para a Holanda, agora na sua tela. Nas imagens vemos o lugar de cima, uma câmera estratégica que nos mostra aí a cidade de Hoermonde, mesmo nome do município. Por lá, como vocês podem ver, o sol domina essa região bastante esverdeada, não é? Isso devido ao fuso horário, que está um pouquinho à nossa frente, cinco horinhas de diferença. Então, enquanto aqui são 8 horas e 55 minutinhos, quase 9 da manhã, por lá são quase 2 horas da tarde. A cidade é predominantemente residencial e mais calma, por assim dizer. Mas ainda expressa a típica Holanda que muitos turistas adoram visitar. Conta para mim, você gostaria de passar uns dias aí em Hoermonde? O que você acha? E assim a gente encerra o nosso jornal de hoje. Não se esqueça que às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais notícias para você e eu retorno a uma da tarde com o balanço das notícias, com tudo aquilo que importa da manhã desta terça-feira para você. Portanto, encontro marcado, certo? Até lá! Tem um pouquinho só de verde.